O Derecho Humano, onde é que começa e onde é que termina? É a discussão que tem atualmente relacionada com a legalização da união civil entre pessoa com pessoa que pode interpretar entre homem com homem, mulher com mulher e mulher com homem. O Derecho, igual que o advogado P, é para reconhecer o sentimento, a necessidade e o Derecho que não vai ser por ti, igualmente agora com um homem, com uma mulher na casa, ou não registrar o acompanhamento que nos conhece como registrar o Partner Scout. Essa aqui tem a discussão, e a discussão aqui vai chegar até na sala do Parlamento, e que o Parlamento tem que fazer uma decisão sem reconhecer e não legalizar isso aqui. Um turno de enquadro de Derecho Humano. E nós estamos conversando com um diferente pastor e a toca para o turno do pastor Theo Orban, que é que nós chegamos aqui na igreja Maranata e que é que nós nos perguntamos ao pastor Derecho Humano. Onde é que está começando? Onde é que está terminando? Se pode explicar nosso aqui, Bíblicamente. Ok. Então, eu vou fazer a palavra de Deus e vou mostrar que agora o nosso papo está aqui. O meu papo tem o direito humano, o meu papo tem o direito de criar. O meu papo pensa que é algo que você considera como um abogado ou um juiz. As pessoas não se tratam com a lei e eu vou dar uma explicação muito ampla. Mas algo que eu mostro com a gente é assunto aqui de brinca para o direito, de brinca para legalizar. Decisionam, ei, não é uma questão de gente. Então é algo que não é um abogado, é algo que não é um juiz, é algo que não tem gente aqui que vai para o papo. É um problema aqui. É um problema que tem um problema original muito mais leve. É um problema que tem um problema espiritual. Agora, eu vou imaginar a minha vida, nós temos um problema que tem um problema espiritual. O nosso papo tem uma lei que tem um assunto espiritual. Sim, mas sobre o que está o caminho da gente que chega, o caminho da gente que saca a Deus fora da sua existência. O caminho da gente que toma controle e planea a sua posição e considera o que é que se chama direito. Não é o que Deus a estipula e não é o que Deus a cria. Não é. E Deus te aguarda sacar por completo e a gente vai estabelecer regla na, norma na, valor na. E agora, o papo disse que não é o que é que a gente vai começar a ir. E essa é a opinião daquilo. A lei aqui, a luta aqui, a gente vai começar a ir. A gente vai sair do clóset, a vota é legal, a vota é legal, a vota é legal. A gente vai sair do clóset, a vota é legal, a vota é legal. Então, se você me explica isso aqui antes, eu vou explicar isso em três partes para a gente compreender o sistema. O que nós chamamos, por exemplo, é Ordo Novo. É New Order. É o sistema que você está introduzindo. O mundo está dentro da gente. Agora eu vou falar de New Order. Segura, segura, eu vou falar de um grupo que se chama Illuminati. Ok? A gente quer dizer que é um grupo que está atrás de aqui. Ou sabe? Illuminati está controlando a política. Illuminati está controlando o governo. Illuminati está controlando a gente. Placa. Não! A gente está dizendo que não é marioneta. Também serve para um sistema. O que você sabe, não? Nós queremos que o problema não tenha problema, por exemplo, que começasse de rico com pobre. A gente está rico, mas está pobre. É rico por e pobre não por. Depois é problema, chefe. É problema que a gente vai colocar lá. E a gente vai colocar lá. 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 Não vai colocar lá. Tampouco. É problema que está espiritual. É problema que vai mais leve. A gente vai resistindo a Deus. É gente que brinca contra Deus. Então, vamos lá. É autor de gente ter esse programa aqui. E esse processo aqui. É abogado. Não é juiz. Não é capital de placa. Não é verdade. Invertir. Não é plano. Você vai têm uma coisa. Não pode usar uma coisa com uma outra quadra com uma coisa. Então, é legalizar uma outra só. Và assim. É vasto. Encontramos um matrimônio em uma situação que não existe. Eu não vou explicar o que é, mas eu vou explicar o que é, mas eu vou mostrar que Satanás, em Mateus capítulo 4, tem três atentados sobre Jesus. Tres atentados como tentação, mas na realidade o que Satanás faz? Ele revela o plano de iluminação e outros grupos que estão trabalhando, trabalhando. Eu não tenho ideia, a gente não tem ideia de onde nós estamos chegando. É a luta de cristãos, é a luta de gente, é o desenvolvimento. Eu não pensei que está me papando profeticamente, mas a Bíblia vai te explicar o que vai acontecer. Agora, se você não está liando a Bíblia ou a Bíblia, você não pensa que eu escrevi tantos anos, não tem problema. Quem sabe o que é a verdade, a gente escreveu, eu tenho uma ideia de como eu estou lendo, eu vou compreender. Então, você é sorte de discussão na guitarra, com a Bíblia, com a Bíblia, com a Bíblia e com a Bíblia. Mas se você não é bom e se você não é bom, você vai ver que o turco está cumprindo a A.E. É exatamente o que eu escrevi há dois mil anos atrás, quatro mil anos atrás. É exatamente o que eu escrevi e não está tomando lugar. Então, a Bíblia vai resumir para o tempo. No primeiro ataque, a Bíblia pensa em ideologia satânica, política satânica, seu conceito como interpretar sua campanha, sua base política. E diz com Jesus, em Mateus capítulo 4, E diz que o seu amigo de Deus, há 2 mil anos atrás da vida com o seu pensamento. Há 2 mil anos atrás da vida com o seu apoio, então ele atira a sua primeira ataque, há 2 mil anos atrás da vida com o seu apoio. Então ele quer que a gente se compreste o seu apoio, seu sistema. Mas o sistema está baseado em controle do alimento. E o New Order também tem controle total em comida. E a gente vai comer o que a gente vai estipular. Nós estamos vivendo no mundo com turcos, a vida imita-se as bolas aqui que eu vou comer. Mas o bebê pensa que eu vou comer verduras, eu também vou comer frutas, eu também vou comer coisas tão saudáveis. Por que eu tenho uma coisa saudável? Um mato com a árvore põe um monte de pressão, um monte de luz, com uma árvore de mata de dia e de noite para a árvore crescer, produzir frutas para a gente comer. Crescer, alcançar a madurez para a árvore, cortar para a árvore, usar como comida. Um mato com a árvore de estresse. Eu também vou comer uma árvore com a árvore. Eu não sei nem mesmo que eu não sei. Mas isso é um grupo que... Isso é uma política satânica. É uma política satanásica para controlar a gente. Eu não vou comer. Eu vou determinar o que a gente tem que comer. É uma árvore nova que vai fazer com a árvore. Uma pessoa que não está comendo saudável, uma pessoa que não está comendo bom. Uma pessoa que está enferma, vai depender de uma árvore. Uma pessoa que vai depender de uma árvore. Constantemente vai criar uma dependência. Porque a gente vai depender totalmente de uma árvore. Você sabe? Vai depender do sistema. E a gente vai depender do sistema. E a gente vai depender de uma árvore. Porque a gente vai depender de uma árvore. E a gente vai depender do sistema satânico. A gente vai depender do sistema novo. E isso tem que ver. O quão daño é que ele vai depender sobre isso. Então, são os primeiros que o satanás quer realizar. Quebra. Quebra é uma cadeia alimentar. O que nós conhecemos como saudável. O que nós conhecemos como algo que está edificando. Quebra é um sistema, e assim depende de um sistema. E de dois ataques, eu digo a Jesus, se eu te ajude a Deus, suba para o barranco aqui, venha para o corpo, está para as que vir, e ainda não vai vir, e não vai cargar. Que vem, cumpriu, raciou. O que eu me lembro aqui, é o sistema que está sendo assinado, que o Satanás o curva, tem controle, não somente sobre o que nós vamos comer, mas também tem controle sobre o que nós vamos compreender, o que nós vamos cozinhar, como nós vamos interpretar os conhecimentos, para as que vir, e determinar o que eu tenho que ler isso, o que eu tenho que compreender. Porque se eu, tem assim tanto problema, amigo, peleia de rombro com rombro, se rombro com rombro por, e rombro com rombro, morrer com morrer, também morrer com rombro, como é? Tudo é problema na interpretação, sentimento, emoção, caminhando com o nosso querer, com o nosso poder justificar, com o nosso pensar, talvez assim me feliz, e eu não me felicidade, tá? Vá? E Satanás, Jesus, se você quiser, coge raciocínio, é que controlar, nos decisões, valor de Deus, umbanda, moral de Deus, umbanda, a mita vai determinar, bula, não o carrega, tá para a escribir, olha assim, a mita vai avisar, compa, vou compreender, lo que está a escribir, lo que vou te compreender, interpretar, compreender? Ou, tem o outro versículo, como eu vou parar lá atrás, e mostrar o caminho com Jesus, de, é, mas o maestro, não vou te compreender, Nicodemo, não vou te compreender a palavra, e com botaleza, e interpretar a palavra, Jesus aponta, e fariseu, também, é aquele que não é que chega, e tudo é problema, não com a nossa mira, legalizamento, é problema, não com o matrimônio, o que é o Nicodemo, que vai vir? Não sabe, que tem discussão, o que tem homem com homem, right? Mulher com mulher, pareja, num casamento, e, para, luna passar, a sala, na, 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 coxa, com cachorro, 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 bestia, não, para, com cachorro, bestia, e, muito puta, viva, que relaxão, e matrimônio, que, com, não, está planejada, com, não, está decidindo, não está comprando casa, não está comprando auto, o que é cachorro, que vai participar, de, ouro, não está dispare, não está vai gastar, com, com, pero, e, entende, está pensando, é, tem direito sua, a minha felicidade, aceitar, compreender? Para, Não entende o que a relação é, antes de justificar com um sentimento, com emoção. Brumada mesmo para a colma. Mas o que você sabe? Você sabe que um homem que está brincando, e pessoas que estão brincando, Hans, lutando, e portando a opinião de vocês, agora eu vejo o que é seu desejo, mas não é casa com a computadora, não é casa com a laptop. Se as casas de casas, se pode casar legalmente, ele deveria ser capaz de casar legalmente um objeto inanimate. Chris Sevier quer casar seu computador. This is not a game, okay, this is not some kind of funny scenario. He made his intentions known and went to Utah County Clerk Brian Thompson to ask for a marriage license. In this day and age, nothing surprises me anymore. I've been in this office long enough, I've seen lots of different things, but I just said no, I legally cannot do that. So Sevier is suing. He says since it's legal for same-sex couples to marry, all other forms of marriage should be legal too. Sevier says legalizing gay marriage is like turning religious beliefs into law, because he says there's no scientific proof that homosexuality is a genetic trait. There's no real proof that there's a gay gene. There's no real proof that people were born gay. I asked Sevier if he's truly sexually attracted to his computer. Whatever a person has sex with, they can bond with. So I mean, this is getting into like nasty fact stuff. And I mean, the truth is, is that's like engaging in private intimacy kind of matters. And that's completely irrelevant for the purposes of the federal court. It's also completely irrelevant for the legal matters at hand. But he did say if the Supreme Court nullifies their ruling and redefines marriage as a union between a man and a woman, he would no longer want to marry his computer. I stipulate that there is no marriage like man-woman marriage. Sevier filed this case in district court last week and will continue to follow it and update you on the judge's ruling. Like a person who can manage it, like a person who can have authority, with their system, their values, their principles, they're all confused. Or, how do you recognize what happens? If you think, now we're talking about rights, we're talking about it. Hans, there's a problem. Seriously? Because tomorrow I've got a man of 30 years, a man of 40 years old. Hey, what's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong with me is that you're talking about it. You're talking about a place in different countries. and you're talking about a mother of 30 years old. At the same time, if we look at the marriage, what's wrong with you? It's I'm talking about a woman of 40 years old. With a woman of 30 years old, with a woman of 60 years old, plan a life, plan a family, plan a decision, with a woman and a mother, but they have problems to decide. A wife, education. A woman, education. It's a good person. It's a great person. Tem problema, está pleita, a pessoa não pode vir em um acordo, se está cumprindo auto aqui, ou se está cumprindo casa, ou se está cumprindo casa aqui, ou se está cumprindo casa. Ou com um monte de seis anos, com ninguém cabe crescer. Com ninguém sequer me escreveu seu nome bom. Porque eu vou pedir para legalizar um matrimônio com um monte. Então, se você não compreender o valor, o princípio de Deus, só para pensar assim. Então, sabe que Satanás tem? Traz de Satanás o ataque de Jesus, a gobernação é ordem nova. E também tem que ter um sistema, um todo, 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 um todo. Então, olha quantos problemas a gente, a pura, cria um sistema de democracia cristiana, um todo, um todo. Todo esse sistema aqui, para que a gente não quer aceitar, a gente não quer someter os princípios, os valores de Deus. Como é? De três ataques. O que é que está fazendo? Eu digo a Jesus, E eu digo, Encarudia para mim, Adorame. E eu me donava toda a riqueza. Eu me donava toda a coisa. Como é que eu quero? Eu me donava. Uau, eu vou me sentir, Rope poder. Eu vou me sentir, Rope, Rope, Para eu poder oferecer algo de magnitude. Especialmente o de Deus. Correcto. E qual está? Doña de todas as coisas. Porque mesmo eu estou bem louco, Para eu poder oferecer dois de todas as coisas. Então, eu digo, Como está? O que é que isso significa? Aqui não é que você mostra a nossa totalidade. É Deus completamente, Rope, Completamente afogado. Entendem? Não tem parte, Não tem arte, Não tem parte mais. Adorame, Tome o controle. Ah, Eu te vou mostrar o que eu vou pôr e o que eu não pôr. Eu estou tomando o lugar de Deus. Então, o que é que está? O que é que é o sistema? Aqui tem três, Rope, Amigo, Nantur, E o que é que você vai trazer? Que sabe que você vai vir a religião. Uma religião. Compre? Uma religião. A minha religião é que toda a sua religião é que você vai mexer. Você tem que mexer. A sua religião é que você vai vir a uma governação, E uma economia, Uma política, Uma economia, Um governo. E não é que você está trabalhando. Para o governo que tem seu princípio, Não tem seu valor, Não tem seu moral. A gente tem que fazer uma luta grande, Que a gente quer que pouco a pouco, Chiquito a chiquito, Que o que você vai fazer? Isso não é assim, Não está mirando o câmbio, Não está tentando, Peleia, Legalizaciona, Não está com isso, Mas toda a gente que quer, Ranha e controle de uma economia, Um governo, E um, E tudo o que você vai fazer, E um finanças, Tem para todo mundo. Todo mundo. Desse monta nos, Turizaki, E e bebê também, Contano nos, Kosten, Que vai tomar um lugar. Antónico. Antes, Duas vezes, Devo ser alguns eaux da carbs, Visieben estou, Agora você vai ler, Revelación dos DS3 Que 모르am a 90 anos, Temeness dos homens, Dizem consecutivos. É tempo de eu chegar, Que ninguém in use no negócio. Aí você não perdeu nem supor, Não vocêssou vender, Se não tem a marca, 사람들이 blah, Se não tem eles, Reconocêmentos das pessoas. E o reconhecimento de uma bestia é algo que você pode tomar lugar, seja na frente ou na direita da direita. E não é uma ordem aqui. A gente na turca lê esse cônico e pensa, uau, vai com um buque simbólico. Tremendo simbólico. Então é um buque simbólico. Eu tenho que pensar em como você vai interpretar. Ah, eu tenho que interpretar simbólicamente. E aí, não. E como vai estar assim? Agora que você entende? É uma maneira moda. Você chega na discoteca, mas quando você tem um membro de GLE, não tem um chip que tem um pago, brother, todo o weekend. Você passa, passa, vai dar um bebê, vai dar um bebê, vai dar um bebê. E você vai cair um cônico e vai, vai, vai. Mas é ótimo. E todo o pensamento aqui está atrás de um mundo moderno, atrás de um mundo ligue, fácil, bom em cada um outro. E a gente está pensando, uau, quão bom é que está? Amanhã com todos que... Minutos em casa com o meu Rabo Waze. Minutos em casa com o meu credit card. Minha ATM. Nada, não é? Nem meu passaporte. Nada. Tu conta o acordo de registrar. Quando me chega, o computador não está a me scan. Ei, vai, brother. Tu conta que está atrás de tal maneira, como eu te vi só um mês, segundo a gente está mais sabendo, tá? Segundo a gente está mais desenvolvimento, mais crescimento intelectual. Mas nós não temos que admitir, não temos que reconhecer que é o bug que nós consideramos que não é importante, que é o bug que nós consideramos simbolicamente. Ei, tem que reconhecer que é verdade. E então está cumprindo, agora, a pé da letra. A maneira que está concorrendo está raro? Não, não está assim. Agora, três seis aqui, Hans, também tem uma significação. O número seis é o número de renda. Bem, você diz que o número seis tem o número de renda. O número de renda significa imperfecto. Seis significa um número imperfecto, incompleto. Nós não estamos claros. Nós temos problemas. Nós temos uma necessidade. Nós temos falha. Nós não estamos relacionados. Está, não está. Então, agora, o número que você coloca aqui, é o número que é imperfecto, com a gente, mas você coloca três viajas. Três viajas seis. Seis, seis, seis. O número três tem o significado. O número três significa completo, total. Se você coloca três viajas, seis, significa totalmente defectuoso. E não está mais mal. Todos os ditadores não conhecem a si. Com a história do Papo de Gê. Todos os ditadores não conhecem a si. Todos os ditadores não conhecem a si. Ninguém não chega ao nível, nem ao nível, nem ao nível, de uma pessoa representar as três, seis aqui. E tudo o que é que eu quero dizer, é o programa aqui. Que tudo é pelea aqui. Que tudo é luta aqui. Que tudo é desejo de um milagre que cumpre fora da vontade de Deus. Lá fora da vontade de Deus, para abrir caminho para as coisas que podem manifestar. Como é que, como é que revelação que você disse a nós, uma outra bestia está subindo e saindo fora da vontade de Deus. Então, você tem dois cachos. De maneira um grande. Que é que está par-se bom, mas em realidade é notável. Você disse que estava da Pápia de maneira um dragão. Que é que está par-se bom. Mas nós não tínhamos ideia do resultado, do consequência de todas as decisões que vêm aqui. Então, você reconhece que nós trabalhamos. Querendo que nós está sabido. E Hans, o que é curva? Explica um rato, não? Eu acho que é como gente romba. Eu quero realizar. O que você sabe? 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 Você sabe que é para vivir, casar? A gente está casando com ela. Nós temos 34 anos de casar aqui. E é algo como, por aplaudir, agradecer a Deus pê-la. E pedir a Deus seguir bendiciones nê-la. Mas como é que explicasse? Assim a minha manutenção é como roupa para me. Eu vou querer querer dar ele. Para quê? Não para vir nê-lo. Não para saber que, nê-lo faz algo. Não. Então, você está exigindo para me pôr a someter, ou para me pôr a doblegar, ou para me atingir a paciência para que a gente morrer. Pouco dia, você vai de Facebook, mais raro, você vai olhar para pintar dois lugares. Um lugar, vamos ver, por exemplo, um negócio, uma tienda. Então, você vai olhar um homem que está rentando na tienda, você vai olhar um homem que tem que investir, correr, bineback, sai, pague, vai. E aí, botou aquela moheta dentro da tienda. Xa, xa, xa. Banda-meira em um lugar que a gente não passa. O que isso significa? A senhora não compra nada. Pela casa é inteira do lugar. Ia para casa no lugar e dias de viagem, broada. E se a gente não está rentando, corre. Broada, eu tenho um shopping com o meu casal. Eu tenho um shopping com o meu casal. Eu tenho um shopping com o garoto. Eu tenho um shopping com o meu casal. Eu tenho um shopping com o nosso shopping. Não. eu vou me aceitar, eu vou me reconhecer, eu não tenho mais com mim, eu não tenho mais com mim, e nunca eu não tenho mais com os outros tampouco, porque eu pensei que eu sou mulher e eu sou homem, ou assim, eu disse, eu disse, eu tenho que buscar uma maneira fácil, ou seja, eu tenho que ficar solteiro, e vivo uma vida de loucura, de bula para aqui, bula para aqui, bula para aqui, bula para aqui, mas eu não tenho nunca nada na minha vida, sempre bula, 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 bula para aqui, ou eu tenho que buscar uma maneira mais fácil, como é? Como eu também busco uma maneira mais fácil, é a única maneira de buscar uma maneira mais fácil, é buscar outra pessoa mesmo com mim, como é? Agora, dois homens vêm juntos, você quer que dois homens não tenha um esforço para não ficar juntos, se não está doble G, não orgulho, como é? mas de nada a outra, não tem problema, não tem problema, não tem problema, mas sobre o que você não quer fazer, para ficar juntos, não tem nenhum motivo para ir para o outro lado, não tem nenhum motivo para conquistar, não tem nenhum motivo para ganhar, se você come que você vem e fala, e o homens, pensa assim, e o homens tem um switch, bora, quando você chega e dá um switch, você tem que tá, ele acende, assim o homens tem, tá, ele acende também, mas não é uma maneira restrica, e aí, eu digo, porque, sim, você guarda o processo, porque com a temperatura, com a tricônia, a tricônia, como eu te explico no corte, você diz para explicar, porque não está diferente, mas agora eu vou tomar dois homens juntos, dois switch, cadê-la, ele acende, eu vou pôr dois homens juntos, e aí, brother, não tem nenhum lucha, não tem nenhum motivo, não tem nenhum sacrifício para você não pensar, mas coisas, e não pode ir juntos, mas coisas, como é? Tu, é para tomar seu tempo, não pode tomar inteiro um dia, inteiro, mas não tem nenhum outro para dizer, você vai me sacrificar para você, e o homens sim, então, Deus, agora ela criou a nós, e ela criou a nossa realidade, e diz que homens, eu sei como tem um problema para a estima, não é fácil para a estima, não é fácil para a estima, para o gosto, para outras coisas, mas o que eu fiz foi a estima das mulheres, eu não me mandava compreender as mulheres, mas me mandava a estima das mulheres, então, nosso problema está, nós estamos brinca para compreender as mulheres, então, precisamos ter um divorcio, e precisamos, obter o que você está preferindo com homem, ou preferindo com mulher, mas aconteceu com um problema de que você é parede com a autocracia, porque um homem que está com mulher é que não tem, para que não tem? Mas a gente pode dizer que o que eu gostaria de falar. Quanto bom está estimado. Quanto bom está estimado para mim? Como vocês gostaram para mim? Não! O matrimônio é o contrário. Muita matrimônio está vicando assim a mim, quanto a mim está estimado. Quanto bom está estimado a mim? E custa uma dúvida, e custa não é avaliar também. A gente mais uma vez, você só está estimando para mim. Olha. Eu tenho que ver tanto para mim. 50% de mim está estimado e 50% de mim está estimado. Não, a Bíblia diz que eu estimei 100%. 100%. Mesmo com Jesus estima a igreja. E quem está lá com a igreja estima a Jesus, você vai ganhar um problema sério. Você vai estar lá com nós, nós estimamos a Jesus, mas nem com Jesus estima a nós. Mas o que a Bíblia diz que morreu? É o mundo mais problema, mas o problema é que há mais. Mesmo com a igreja é que há mais. Passou aqui, Deus diz que a Bíblia está me sometendo em homem. A Bíblia diz que é uma coisa. Brother, de um mundo é da coxão. Uma mulher super boa preparada, super intelectual. Uma mulher com a capacidade de manejar uma companhia com cinco cheias de homem. Daí ela está em casa. Como é que é uma mulher que tem sua cabeça que tem que someter a obra? Um cara que é namorado de homem, que talvez não tenha uma imensa educação com ele. O namoramento é uma coisa de coração. Mas Deus quer que a mulher estima é a mulher someter. Porque na luta aqui há uma luta que se chama matrimônio. O matrimônio está fazendo para mim. Eu tenho que desenvolver a madurez e a capacidade de chegar no ponto aí. Para fazer o que é mais fácil, eu tenho que buscar uma lei, não? Eu tenho que buscar uma lei para... Como é que você é patrocinado? Sim, eu tenho que buscar um corpo para legalizar meus bens. Então, agora eu tenho que usar a lei matrimonial para justificar uma situação econômica ou material. Então, eu tenho que dizer, não. Eu não vou acessar as condições de Deus, mas eu vou usar o direito que Deus estipula para conseguir o que eu chamo de direito. O que é isso é o New World Order, Ordo Novo do Mundo. Então, eu tenho que buscar uma lei para legalizar o que é o mesmo sexo. Então, pouco a pouco, resolver o conhecimento de matrimônio. Eu tenho que dizer, sim, eu tenho que dizer, não. Tudo o que é que Deus é que Deus estipula. Antes, quando eu estava com o artigo, sim. Eu tenho que eliminar tudo o que é que Deus é que Deus estipula e estipula tudo o que é que o homem quer pôr como reconhecimento. Sim. Eu tenho que dizer, não é que ele chega. Isso é o que ele chega. É o que ele chega. Eu tenho que dizer, como mensagem agora aqui, mirando que o parlamento também trata o que é uma renovação do nosso Código Civil, legalizando ou vindo com a União Civil entre homens, 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 homens. O que é que tem o mensagem do parlamento? Legalizar ou não legalizar? Que legalizar ou não legalizar depende de como é o papo. Eu não quero que seja algo que você possa cair de matrimônio. E a gente não quer queira buscar um sistema de criação. Se você não quer queira criar um sistema, se você não quer criar um sistema, se você não quer queira, se você não quer queira, se você não quer queira, se você não quer queira. Compre? Mas se você quer queira assim, de maneira que Deus estipula, a teoria é que você está em um princípio, também deve ser que Deus estipula. E o meu que é que eu quero, o meu consejo para toda a gente que está aqui, se você bebe o testinho para estirar a Deus, a todos os seus corpos, e todos os seus forços, para nos considerar esse é que é o ponto número 1, e para não misturar as coisas de Deus com as coisas de gente. A gente é uma banda, e que Deus está no primeiro lugar de nossa vida. Compre? Eu sou o pastor Teo Orban, um teólogo, que nós podemos profundizar sobre o que é o direito humano, e o direito humano que é ancrar o reconhecimento do direito, de homem com homem, mulher com mulher, seja da União Civil ou da União Registrada, e que significa que, quando eu gosto de encontrar, aquele que é um mundo que é o lead de Deus, eu vou dar uma disinalização sobre o direito de Deus. Eu vou dar uma direção, que nós conhecemos aqui, como o Pílamo de Nova e Orden, uma ordem de novo no mundo, que, por isso, tudo o que é o leitor de Deus, tudo o que é o Estado do E. da lei de Deus, da guarda que está umbanda e caminhar com gente, gente inteligente, científico nam, docto nam, abogado nam, que vai tomar lugar de Deus e caminhar com que vai dirigir o mundo aqui usando o pretexto de Derecho Humano. Esse é o motivo que nós fazemos e pergunta, onde o Derecho Humano está com isso? Onde está acaba? Derecho Humano, está atrapa a lei de Deus? Tudo isso aqui é o que nós temos aí contra nós mesmos. Tudo isso aqui é o que o Parlamento, no momento quando está atrapa a lei aqui. Então, eu vou dar uma sintonia na nossa vista do Pólo do Brasil. Vamos ao passo a passo. E aí